Olha, o nosso final de semana foi marcado por vários eventos na região e a gente vai conferir um pouquinho dessa programação na reportagem. A chegada do manto de mil metros, junto à imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, reuniu mais de duas mil pessoas em Araquari. É a primeira vez que o manto chega na cidade. A procissão, que saiu do Parque Refúgio dos Pássaros, seguiu até a Igreja do Senhor Bom Jesus. E também foi acompanhada da imagem, que leva o mesmo nome. A programação continua nesta semana. A celebração encerra na terça-feira da semana que vem, com a tradicional procissão do Senhor Bom Jesus, que deve reunir cerca de 50 mil pessoas. E o show gratuito com o padre Fábio de Mello. A sexta edição do Festival do Museu Nacional de Migração e Colonização de Joinville reuniu cerca de 5 mil pessoas no centro da cidade neste domingo. Com apresentações culturais, culinária de diferentes países, oficinas, artesanato, rodas de conversa e exposições. O festival foi criado para celebrar as diferentes culturas, por meio da participação de imigrantes, migrantes, turistas e joinvilenses. E também comemorar os 67 anos do museu. O evento reuniu grupos, associações, coletivos e outras instituições que representam as mais diversas culturas de quem vive em Joinville.